Fala, juventude! Tudo certinho aí, meu? Só na tranquilidade? Jovens, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra falar sobre obras literárias e o Papo da Vez, meu, é um livro sensacional, um dos livros mais incríveis, tá? Da modernidade, da contemporaneidade. A gente vai falar sobre literatura moçambicana, olha que da hora, com o livro Niquete, uma história de poligamia, da autora moçambicana Paulina Chiziani, uma das grandes autoras aí do momento, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa autora, vamos dar uma olhada nesse livro, nessa narrativa e vamos entender o que que essa autora e o que que essa obra tem pra dizer pra gente. E hoje, pessoal, eu quero falar um lance extremamente importante que é o seguinte, O vídeo de hoje não é qualquer vídeo, não. A análise de hoje não é qualquer análise. Pessoal, hoje a gente tem aqui, né, um vídeo com base aqui numa parceria bem legal. O vídeo de hoje, ele é feito em parceria com a Companhia das Letras, tá? Que tá aí com o selo, tá aí com o projeto interessantíssimo, que é o projeto Companhia na Educação, tá? Que é um selo aí, é um projeto da Companhia das Letras, voltado especificamente pra educadores, pra estudantes e afins. Companhia na Educação é pra te ajudar a mandar bem nos estudos, a mandar bem aí nos seus planejamentos. Fica essa dica, Companhia das Letras, Companhia na Educação, valeu pela parceria, tamo juntasso. O vídeo de hoje é baseado, ó, nessa edição aqui. Antes de eu começar a falar aqui especificamente do enredo, né, da nossa narrativa, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre Moçambique. O que a gente tem pra falar a respeito desse país africano e que, com certeza, vai influenciar a narrativa, né? Coisas que, se você entender, meu, vão facilitar demais a leitura e a compreensão desse livro. Eu já começo dizendo que Moçambique é um país irmão aqui do nosso Brasilzão. País irmão por quê? Meu, Moçambique, assim como o Brasil e assim como Angola também, foi um país colonizado por Portugal, pessoal. Ou seja, Moçambique é um país de língua portuguesa. É claro, né, que há outras línguas, outros dialetos que são falados ali em Moçambique, mas Moçambique tem como idioma oficial, então, a língua portuguesa, a língua do colonizador. Pessoal, Moçambique fica ao sul do continente africano e é banhado pelo Oceano Índico e não pelo Atlântico, tá? Ou seja, Moçambique não está de frente pro Brasil, tá do outro lado. Moçambique fica de frente pra Madagascar, né, pra ilha de Madagascar, outro país africano aí bastante conhecido também. Entre 1964 e 1975, Moçambique passou por uma guerra de independência. Sim, meus caras entraram em guerra pra tentar se ver livres ali do domínio português, né, até então eram colônia portuguesa. E aí, as coisas por lá ficam mais ou menos tranquilas por um tempinho, mas é pouco tempo. Porque em 1977, os caras entram numa guerra civil, muito influenciada, né, por tudo que estava acontecendo ali na Guerra Fria. Isso é bastante importante de saber. A Guerra Fria tem total participação, total influência nas guerras que rolaram tanto em Moçambique quanto em Angola, tá? E essa guerra civil em Moçambique, que começa em 1977, se estende até 1992. É só em 1992, então, que o país entra, de fato, no que a gente pode chamar de uma calmaria política, ok? Então, esses pontos são importantes. Inclusive, o fato da guerra civil ter acabado em 1992 vai ter um breve eco na nossa narrativa de hoje. Então, é importante saber. E só pra gente fechar essa introdução, pra você se situar legal, é importante a gente saber que, em Moçambique, existe uma ideia bem interessante de divisão entre norte e sul. Você tem que ir pra leitura pensando nessa diferenciação entre norte e sul. Isso é muito marcado na nossa narrativa aí. Niket, pessoal, que é o título do nosso livro, se refere a uma dança. É uma espécie de dança de amor, ou seja, uma espécie de dança ritualística. E essa dança, Niket, ela é responsável por introduzir as mulheres na vida amorosa. Então, é uma dança de introdução nessa vida amorosa, vida adulta, de amores e de autoconhecimento. Bom, pessoal, e agora que você tá aí já contextualizado na nossa narrativa, vamos falar um pouco da estrutura. Eu começo dizendo que são 43 capítulos nesse livro. Os capítulos não são muito longos, não. Então, é bem tranquilo de ler. Outro ponto importante é que o foco narrativo desse livro é em primeira pessoa. Ou seja, a gente vai ter aqui um narrador-personagem, ou melhor dizendo, uma narradora-personagem. Isso é bem importante. E essa narradora-personagem é a nossa protagonista, uma mulher forte. Vou falar muito sobre ela hoje. E olha só, pra falar do tempo, é só você pensar que o tempo da narrativa é contemporâneo à data de publicação. Esse livro foi publicado em 2002 pela nossa autora aí, pela Paulina Chiziani. E tudo se passa ali nesse finalzinho de século XX, passagem pro século XXI, nessa passagem de milênio. Então, pensa que tudo se passa ali próximo do ano de 2002 mesmo. Ó, já com relação ao espaço, aí tem uma sacada que você tem que saber. Que tem tudo a ver com o que eu falei aí agora há pouco, nessa relação norte-sul. Pessoal, a narrativa, ela vai rolar ali principalmente em Maputo. Maputo, pessoal, é a capital de Moçambique. E essa cidade aí, Maputo, fica no extremo sul do país. Se é que tem, e tem, né, como a gente viu aí, esse embate entre norte e sul, né, todas essas diferenças culturais. É importante você pensar que a nossa protagonista, ela mora em Maputo. Então, ela é uma mulher do sul. Os embates que vão rolar aí entre sul e norte tem muito a ver, tem a ver diretamente com essa protagonista. E aí, você já vai anotar de cara o seguinte. A nossa protagonista aqui é a Rami. E quem é essa mulher forte aí, a Rami, pessoal? Anota que a Rami é uma mulher de 40 anos de idade. E ela é casada com o Tony. O Tony é mais velho do que ela. Ele tem 50 anos de idade. E a Rami, ela é uma mulher do lar. Então, ela cuida ali dos filhos e deveria cuidar do marido. Por que que eu digo deveria? Por uma questão cultural. Por uma questão de tradição. A tradição ali, sul-moçambicana, afirmava isso. Então, né, você tem que ser submissa ao marido. Cuidado, marido. Só que esse marido, ele nunca tá em casa. Ele sempre tá fora. O livro começa já com esse dado interessante. Que mostra pra gente uma forte questão cultural. O dever que essa mulher tem em relação ao marido dela. E mostra também um outro dado cultural. Que é o fato de ser comum, de ser normal. Esse cara nunca tá lá. Ó, um ponto importante pra narrativa. É que o Tony, ele é do alto escalão da polícia de Maputo. Tá? Então, ele é um comandante de polícia. Pensa num cara que manda no rolê lá em Maputo. E o livro começa com um brevíssimo eco à Guerra Civil. Por quê? Porque o livro começa com a Rami. Lembra que ela é a narradora. A Rami dizendo que ela ouviu um estrondo. E ela já pensa assim. Meu, ouviu um estrondo. Deve ser uma bomba. Devem ser os sinais da guerra voltando. Então, olha que louco. Esses ecos aí, né? A Guerra Civil muito próxima. Pensa, o livro de 2002. A Guerra Civil acabou em 1992. Cara, dez aninhos aí. É pouco tempo. Aí, olha que louco já esse começo de livro. A Rami vai até a rua pra ver o que aconteceu. E aí, umas vizinhas dela falam. Ih, Rami. Então, não é bomba não. É o seu filho, velho. Seu filho acabou de estourar o vidro de um carro, meu. Você vai ter que pagar. O negócio vai estralar pro seu lado aí, Rami. Aí, a Rami vai lá e tenta conversar com o motorista. O motorista fica até meio com uma pena, uma dó. Por que ele fica com dó? Porque ele percebe que nenhum marido sai da casa pra cuidar da situação. Ele até comenta, né? É, já vejo que essa criança é assim porque falta homem. Falta marido aí nessa casa. Falta um pai. E as vizinhas da Rami concordam. Falam, é, falta mesmo. Poxa, Rami. Mas não fica assim, não. É normal. E aí, elas começam a contar várias histórias dos maridos delas. Delas, né? Que um nunca tá em casa. O outro nunca tá em casa. Então, você percebe que é comum. Os maridos estão sempre fora ali. E as mulheres ali ficam nessa situação. Por quê? Porque o cara é o provedor. Traz a grana. A cultura diz que tem que ser assim. E essas mulheres ali meio desamparadas. Meio desalentadas. Então, esse começo de narrativa serve pra contextualizar, né? Nos contextualizar na história da Rami, mas também nesse contexto em torno da Rami. Meu, a Rami, de cara, ela já nos conta que ela acabou de descobrir ali no momento do início do livro que o marido dela, o Tony, é polígamo. Por isso, o subtítulo do nosso livro, Niquete, uma história de poligamia. E lembra lá, poligamia é um termo utilizado pra designar, pra descrever a situação na qual o homem tem várias esposas. Quando a Rami descobre isso, é muito doido. Porque a primeira reação que ela tem a essa descoberta é culpar quem? O Tony? Não. A sociedade? Não. Ela começa culpando a si mesma. E nesse momento é muito importante. Por quê? Porque é o primeiro momento em que a gente vai ver que a Rami é uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo muito sofrida. A gente vai ver que a Rami passou a vida inteira sem saber lidar muito bem com ela mesma. Por quê? Porque ela não teve essa oportunidade. Ela mesma fala isso. Eu não me descobri. Eu não sei lidar comigo mesma. E aí, quando a Rami começa a fazer essa confissão pra nós leitores da descoberta da poligamia lá do Tony, ela começa a trocar uma ideia com um espelho que tem na casa dela. A relação dela com o espelho é muito legal. Por quê? Porque ela vai evoluindo pessoalmente nessa relação com o espelho. Num primeiro momento, ela chega na frente do espelho e fala, poxa, espelho, eu acho que a culpa é minha, cara. A culpa é minha. Eu devo estar... Eu não agrado o meu marido. O Tony, ele arrumou outras esposas porque a culpa é minha. Eu não agrado. Eu tô por fora. Não tá legal. Só que aí é o seguinte, essa relação com o espelho, você vai ver que ela vai ganhando força. Ela vai começar a trocar ideia com o espelho de maneira mais confiante ao longo do livro. Se ela tá trocando ideia com o espelho, ela tá trocando ideia com ela mesma. Um processo de auto-descoberta bem legal nesse livro. E quem são essas outras esposas? São quatro esposas. Então o Tony, ao todo, ele tinha cinco esposas. A principal, que ao longo do livro ela vai passar a ser chamada de a esposa principal, que é a Rami. Mas ele também tem como esposa ali a Julieta, que é chamada de Ju. Tem a Luisa, que é chamada de Lu. Tem também a Sali e tem a Mauá. De cara, o que a Rami decide é que essas outras esposas são rivais dela. São inimigas. A primeira da qual ela vai atrás é a Julieta, a Ju. Que não mora tão longe da casa dela. Então ela vai a pé mesmo atrás da Ju. E quando ela chega na casa da Ju, que ela encontra lá, ela entra na casa da Ju. E, meu, elas começam a trocar ideia. A Ju fala umas paradas pra ela. Ela não aceita bem. Meu, elas começam a tretar e saem no braço, velho. Elas começam a rolar na rua. Uma tretando com a outra e tem soco, tem porrada, tem puxão de cabelo. Meu, tem de tudo ali. Mó treta. Só que depois da treta, estão as duas cansadas no chão ali, tudo rasgado, sangue pra todo lado. E aí a Ju começa a falar, poxa meu, eu tô aqui, cara, sabe? Tô aqui cuidando dos meus filhos e tal, os filhos do Tony. E aí chega você me batendo. E aí é que a Rami se dá conta. Ela fala, peraí. Então o Tony não tá aqui também. Então o Tony, ele não tá na minha casa. Eu sou esposa dele, mas ele me deixa lá cuidando dos filhos sozinha. E ele também não tá aqui com você. Você, Ju, ou Julieta, você também tá cuidando dos filhos sozinha. Peraí. Tá meio estranha essa história aí, meu. Esse Tony aí, qual é que é desse cara, velho? Bom, e depois disso ela vai querer conhecer as outras três. E é muito curioso também, pra vocês terem uma ideia. Quando ela conhece a Luísa, meu, elas também tretam. Uma xinga a outra, elas brigam. Só que a briga delas vai um pouco além e elas vão ser presas. As duas vão parar na cadeia. Aí as duas estão presas lá na cela e estão discutindo lá, trocando ideia. E ideia vai, ideia vem e a Rami começa a perceber. Poxa, meu, eu tô brigando com uma outra esposa que o cara também abandonou. Meu, esse cara também não tá com essa mina. Esse cara também não tá aí dando uma assistência. Tá todo mundo na roça. Todas nós estão abandonados por esse cara. Pra vocês terem uma ideia, nesse momento tem uma ação bem importante. Por quê? Chega lá o guarda, né, pra ver se tá tudo bem na cela. Aí a Rami, ela resolve usar ali a posição dela de esposa de um comandante da polícia. Lembra da profissão do Tony. Alto escalão da polícia de Maputo. Ela chama o guarda lá e fala, cara, você sabia que você prendeu a esposa do Tony? Como assim, do Tony? Sim, o chefe Tony. Me solta agora, cara. Aí o cara não acredita muito, sai pra confirmar a informação. De repente o cara volta tremendo, abre a cela. Desculpa, senhora, eu não sabia que a senhora era a esposa do chefe Tony. Pode ir, por favor, não fala pro chefe não, me perdoa. E o cara tremia. Aí a Rami sai andando, de repente ela para, olha pra trás, vê a Luisa dentro da cela, a Lu, olha pro guarda e fala, ei, solta ela também. Como assim? Não, já soltei a senhora, por que eu vou soltar ela também? Solta ela porque ela também é a esposa do Tony. Ela também merece a liberdade. Por que esse momento é importante? Porque aqui a gente tem praticamente a consolidação da ideia de sororidade entre essas mulheres. Lembra que o termo sororidade representa justamente isso. Essa união, essa empatia, essa parceria entre as mulheres. E aqui nós temos um livro que vai falar muito da ideia de sororidade. Porque é nesse momento que a Rami começa a perceber, não, peraí meu, elas não são minhas rivais. Na real, tá todo mundo no mesmo barco. Estamos todas nós, cheias de filhos. Todas elas tinham um monte de filho. Então o Tony, meu, ele fazia um monte de filho. Só a Rami tinha cinco, pra você ter uma ideia. Então ele fazia um monte de filho, cinco com uma, quatro com outra, três com a outra. E ia curtir a vida, vivia com a desculpa de que tava trabalhando muito, mas nunca tava com nenhuma delas. Aparecia, fazia o que queria, você já tá me entendendo, e vazava. Então, elas se unem. A Rami tem a ideia de unir todas elas. Então ela faz uma reunião com todas as esposas, ela e as outras quatro. E ela pensa, meu, vamos nos unir. Nesse momento é muito louco, porque elas vão se tornando amigas. A amizade delas vai se estreitando. E olha que curioso, elas chegam a montar negócios juntas. A Rami vai dando algumas ideias pra elas. E elas vão, uma constrói um salão de cabeleireiro, a outra começa a vender umas roupas. A própria Rami começa a vender uns negócios ali e tal. E elas se tornam meio que independentes do Tony financeiramente. É o primeiro passo pra que elas comecem a perceber. Peraí, meu, mas esse Tony aí, será que ele faz falta mesmo? Qual é que é a desse cara? Então elas vão se unindo em torno da dor. Só que calma, a narrativa também não é tão linear assim. Ah, foi da dor a alegria e ê, que bonito, que alegria, que beleza. Não, claro que não. Essa narrativa é muito densa. A Rami, ela passa por altos e baixos em relação aos sentimentos que ela tem pelo marido, pelo Tony. Então ela é amiga das outras, elas vão se aproximando. Mas ao mesmo tempo a Rami passa por vários questionamentos. Ela chega a procurar, pra vocês terem uma ideia, alguns rituais religiosos. Algumas simpatias, pra tentar fazer o marido dela, o Tony, esquecer as outras esposas e passar a pensar só nela. Aí depois ela volta a pensar nas amigas e ver que não, que ela tá fazendo errado. Então essa questão da cultura religiosa também vai aparecendo ali nesses altos e baixos ali, pelos quais a Rami vai passando ao longo da narrativa. Meu, tá curtindo o vídeo? Então deixa eu falar aqui rapidinho, ó. Se você tá curtindo, meu, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vem fazer parte dessa família Leio Logo Escrevo. Tenho certeza que vai valer a pena. E além disso, se você curte o Instagram, procura a gente lá no Insta também, meu. No Insta a gente tá no arroba canal Leio Logo Escrevo. Facinho de achar, suave demais, procura a gente lá. E pra você que curte aí o formato áudio, meu, tá fácil também. A gente também é podcast. Procura o Leio Logo Escrevo nessas plataformas de áudio aqui, ó. Você vai encontrar facinho, vai curtir a gente lá, beleza? Então vem ver o Leio Logo Escrevo, vem ouvir também o Leio Logo Escrevo. Tamo junto, tenho certeza que vai valer a pena. Valeu, hein? É nóis. Nisso, pessoal, tem o episódio do aniversário do Tony, que é muito importante, hein? A Rami organiza uma festa surpresa pro Tony. E quando o Tony chega, meu, não é só o aniversário. É um aniversário com todas as cinco esposas. A Rami chamou todas. Quando ele chega lá, ele... Pô, o que tá acontecendo? Elas se conhecem, elas são amigas. Meu Deus. E aí elas jogam a pressão nele e falam... É, Tony, e aí? Tá todo mundo aqui. E agora, o que você vai fazer? Porque é o seguinte, a Rami fala pro Tony, porque é o seguinte, a gente não tá aqui pra falar pra você que tá tudo acabado. Não. A gente tá aqui pra falar pra você que, se você quer manter cinco mulheres, então você vai ter que lobolar as cinco mulheres. Aí você pensou, né? Anfe? Como assim? Lobolar? Lobolar? Que verbo é esse? Pessoal, no livro aparece muitas vezes o termo lobolo. E o que é o lobolo? Ou o que é o ato de lobolar? Pensa que lobolar nada mais é do que o ato do homem cuidar da mulher em todos os sentidos. Então, quando o homem se casa, ele recebe a função do lobolo. Ele tem que lobolar a mulher. Ou seja, ele tem que cuidar dela. A partir de agora, o bem-estar dela é responsabilidade dele. O quanto ela vai comer, beber, se vestir, enfim, cuidar dos filhos e tal, é de responsa dele. O Tony, ele só havia lobolado a Rami, porque só a Rami era oficial, as outras eram todas extra-oficiais. E é aí que as mulheres falam, então, você não quer ficar com todas? Tranquilo, a poligamia, beleza, a gente pode até lidar com a poligamia, mas você vai ter que lobolar todas. Então, a partir de agora, você vai ter que cuidar de todas, cara. Não é muito louco, porque o Tony, ele respira fundo, ele começa a ter uma espécie de taquicardia lá. Ai, meu Deus, meu Deus. Deus, né, dá um migué lá, né, ai, ai, estou passando mal, e ele vaza, e ele vaza. Mas, o que que acontece? A mãe do próprio Tony consegue trocar uma ideia com ele, né, ela sempre fala, ai, porque o meu Tony, o meu Tony, então ela cuida super do filhinho dela ali, tá, mas ela também é adepta da tradição, né, das tradições. E a mãe do Tony consegue convencê-lo que sim, ele tem que lobolar todas as mulheres. E aí, a Rami, por sua vez, cria uma escala. Então, a Rami é super organizadora. Então, ela chega e fala, não, meu, nós somos amigas agora, então você vai cuidar, você vai lobolar todas. Então, a partir de agora, tem uma escala. Você vai dividir o tempo exatamente igual com todas as mulheres. Vai ficar um pouquinho com uma, um pouquinho com outra. E é o seguinte, sabe, né, as relações íntimas, aquelas coisinhas de... Ok, né, você sabe do que eu tô falando. Sabe isso aí, Tony? Pois é, tem que dar conta das cinco, porque a tradição diz que, numa relação poligâmica, se o marido não dar conta de todas as esposas, elas estão liberadas pra arrumar amantes. Vai dar conta ou não vai? Bom, não preciso nem dizer, né, meu, que o Tony começa a ter uma certa dificuldade aí. Você sabe do que eu tô falando. Não, não vai dar conta. E aí as mulheres começam a perceber que o Tony, ele passa um tempo com uma, mas tá só ali choramingando. Quando passa o tempo com a outra, ele tá só cansado. Elas começam a se reunir, trocar ideia entre elas e falar assim, ô, quando o Tony tá com você, ele, ele, né, ele consegue? E aí a outra diz, é, consegue não. Ele dá conta? Não dá conta não. Tá sempre cansado, menino. Vou te falar que o negócio tá sem graça, sem graça. Nisso, o Tony fica tão pistola com esse rolê todo que a Rami organizou, que, meu, do nada ele pede o divórcio. Ele fala, ó, eu não quero mais ficar com você não, eu não quero mais ficar aí com ninguém, eu quero divórcio. Só que a Rami fala, é, não, não. Quer saber? Não dou divórcio coisa nenhuma, não vai ter divórcio não, belezinha? Meu, o Tony fica pistola, e divórcio não sai e tal. Eu sei que, do nada, o Tony desaparece, e aí a gente tem uma outra virada interessante no livro, porque, do nada, a Rami recebe a notícia da morte do Tony. Chega ali uma galera e fala, Rami, Tony morreu, velho. Aí a Rami pergunta, mas como é que o Tony morreu? Ah, morreu atropelado numa ponte. A Rami vai lá pra reconhecer o corpo, quando a Rami chega, o corpo tá meio detonado, mas ela vê de cara que, meu, aquele cara não é o Tony mesmo. Mas não é o Tony, ela até fala, ela tenta falar com a família do Tony, meu, não é o Tony, eu convivi com o cara, eu sou a primeira esposa, não é o Tony. A família do Tony não acredita nela, culpa a Rami pela morte do cara, não, ele morreu porque ele tava sob pressão do que você tá fazendo com ele. E a primeira ação da família do Tony é arrancar tudo da Rami. Por quê? Porque a tradição dizia que, meu, se o cara morreu agora, ela não vai ter mais nada. E não só isso, além da Rami ficar sem nada, só morando dentro de um cubículo, porque perdeu tudo, a família dele tira todos os móveis e bens e tudo, deixa ela morando numa salinha. Pela tradição, numa relação de família, quando o marido morre, a esposa, ela é concedida a um dos irmãos. Nesse caso, o irmão mais novo do Tony era o Levi, e o Levi agora, ele passa a ter direito sobre a Rami, direito sobre o corpo dela mesmo, tá? Então ela teria agora que ceder o corpo dela ao Levi, irmão mais novo do Tony. Só que aí é que vem um detalhe interessante. Nessa noite, a Rami, né, quando tudo vai acontecer, ela tá super desconfortável, mas quando a noite começa a acontecer, o Levi, irmão mais novo do Tony, é tão gentleman, é tão da hora, é tão carinhoso, tão cuidadoso com a Rami. E ele demonstra também um desejo, mas tão forte pela Rami, que a Rami pira, ela pensa, eita, rapaz, interessante esse negócio aqui. A Rami passa uma noite da hora com o Levi, mas assim, da hora, pira na noite, só que alguns dias depois, quem que aparece? Meu, aparece uma sexta mulher, falando que era só amiga do Tony, mas todo mundo, inclusive, né, as outras esposas entenderam que ela também era mais uma mulher que o Tony tinha arrumado, ou seja, além das cinco, o Tony tava atrás de uma sexta, mas ela chega ali falando que era só uma amiga, e que ela sabia do paradeiro do Tony, porque ela tinha ajudado o Tony a sair do país, a sair de Moçambique, e ir pra Europa pra esparecer a cabeça. Ela que tinha comprado a passagem, só que ela ficou muito chateada, por quê? Porque no dia, né, de acompanhar o Tony até o aeroporto, ela percebeu que o Tony embarcou com uma outra mulher, que seria a sétima mulher do cara. Depois de alguns dias, o Tony volta e descobre que a família dele arrancou tudo da Rami. Aí ele fica bravo, ele pede perdão pra Rami, ai, me perdoa, e tal, e diz que tudo vai mudar, que agora ele vai ficar só com as cinco esposas. Não, vocês são as minhas cinco pérolas, são só vocês, e todo aquele discurso. E ele consegue arrumar tudo de volta pra Rami e tudo mais, porém, 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 trocando uma ideia entre elas, as esposas percebem que, meu, o Tony não ia conseguir deixar essa vida nunca, né, de querer ter mais e mais mulheres. Aí elas convocam uma reunião, chamam o Tony, e de surpresa, eles apresentam uma menina pro Tony, de 18 anos de idade, e falam, Tony, você vai casar com essa menina aqui. O Tony olha e fala, o quê? Por que que eu vou casar com essa menina? De onde vocês tiraram essa ideia? Não, você vai casar com ela, porque é o seguinte, você gosta muito de mulheres, então, ó, toma aí, você vai casar com mais essa. Aí o Tony dá pra trás e fala, não, não quero casar. Aí elas olham pra ele e falam, hum, então você não quer casar com ela? Isso significa que você tá afirmando que não dá conta. Hum, você não dando conta, não tem porque a gente ficar com você. A tradição agora tá do nosso lado. A gente vai te deixar, porque um marido que não dá conta dentro da relação da poligamia, é um marido que tem que ser deixado pra trás. A única que não o deixa pra trás, quem é? A Rami. Porque, apesar de tudo, havia um sentimento, né, dela como primeira esposa. Então, todas as esposas saem fora, elas têm grana agora, todas elas tocaram o negócio delas, muito bem, obrigado, todas elas vazam. A Rami fica, um olhando pro outro, e ali eles saem pra trocar uma ideia numa praça. Bom, chegando ali na praça, começa a chover, é uma cena bem bonita, mas ao mesmo tempo muito forte, né? E eles começam a trocar uma ideia, o Tony começa a perguntar um monte de coisa pra ela, pô, por que isso tudo aconteceu? E ela fala, pô, aconteceu porque você deu uma encada com todas nós, cara, você não entendeu qual é que é o esquema. E ali eles têm uma conversa muito franca, até que eles dão um abraço. Quando eles se abraçam, o Tony põe a mão na barriga dela e percebe que a barriga dela tá um pouquinho maior. Aí o Tony se afasta e fala, o que é isso, Rami? Aí a Rami olha pra ele e fala, pois é, Tony, eu tô grávida. Só que aí o Tony faz umas contas na cabeça e fala, não, mas como grávida? Eu fiquei mó tempão fora e mesmo quando eu tava aqui, fazia muito tempo que a gente não fazia nada, não dava umas namoradas nem nada, irarara, irarara, como assim você tá grávida? E aí vem a confissão final da Rami, na qual ela diz, sim, Tony, o filho é do Levi, do seu irmão. E a narrativa acaba aí, com os dois conversando lá na praça, sob essa informação, essa notícia bomba, impactante, o livro acaba nisso. Mas, como eu sempre faço aqui com vocês, o que a gente tem pra falar, além da narrativa? O que a gente tem pra falar aí do ponto de vista de interpretações e pontos importantes? Ó, eu começo dizendo que você já tem que pensar que esse livro conta a história de uma mulher do ponto de vista da própria mulher. É a Rami que conta a história dela. Não é à toa que a nossa autora, a Paulina Estiziani, não criou esse livro com uma narrativa em terceira pessoa, um narrador de fora. Não, é a própria Rami. E a Rami não é só a Rami. A Rami é toda e qualquer mulher moçambicana, vivendo uma situação extremamente comum, extremamente corriqueira e, igualmente, extremamente dolorosa. Então, o ponto de vista da mulher é extremamente importante aí. Outro elemento também é que é um livro de questionamento das tradições. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que reconhece a existência das tradições, o peso também das tradições e o quanto as tradições norteiam muito a vida das pessoas. Então, o livro vai questionar, mas não é um questionamento puro e simples. Ah, eu discordo. Ponto. Não. O livro, ele questiona, mas ao mesmo tempo ele discute, ele tenta compreender o peso daquilo na sociedade moçambicana. Então, é um livro de questionamento, mas ao mesmo tempo de tentativa de compreensão. O que é essa cultura na qual eu, mulher moçambicana, me insiro e como eu posso questionar, como eu posso entender e questionar tudo isso. E aí, pra finalizar, eu reforço a questão de norte e sul. A Rami, como uma mulher do sul, ela tem uma cabeça muito parecida com a das mulheres do sul, que consideram a poligamia algo ruim, algo com o qual é difícil lidar, uma coisa pesada, uma coisa que pode ferir. Então, ela tem muita dificuldade de lidar com aquilo. Diferente das mulheres do norte, que, por uma questão histórica, tratam a poligamia com muito mais naturalidade e leveza. E aí, a Rami, muitas vezes, ela fala, eu queria ser mais parecida com as mulheres do norte. Ela faz esse questionamento no sentido de querer abrir a cabeça na visão dela como uma mulher do sul. Então, essa relação norte-sul é bem importante do ponto de vista da cultura. E a gente tem que também pensar que, do ponto de vista cultural, entra aí a questão da poligamia, que é, sim, vista de maneiras diferentes nessas duas regiões aí de Moçambique. Bom, juventude, é isso. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado muito. Você vai arrebentar em tudo que é prova e tamo junto. Belezinha? Até uma próxima. Se cuida muito e tchau!